Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Ficar em casa é bem chato. Eu sei, nós sabemos, né? Todos nós estamos, é um tempo, vai passar logo. Para isso, nós do Picadeiro Solidário e Cultura de Barueri estamos prevenciando alguns vídeos-aulas de algumas atividades, entre elas a Cirucense, e para que vocês possam fazer em casa, para passar o tempo um pouco mais rápido, para ficar menos ociosos, né? E para que o corpinho não fique duro, né? Porque quando voltarem às aulas em breve, vocês possam estar com o corpo mais alongado, mais preparado e mais aptos para retomar as aulas. Então, aproveitem bem esses vídeos-aulas, vocês possam realmente passar bem esses dias em casa, possam se cuidar, e logo, logo, as aulas estão de volta, se Deus quiser. Grande abraço, beijo a todos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau